Mais um dia agitado, hoje é o último dia de treinamento né, ou não, eu sou claro que o dia ainda Aqui, lista de carga, vou introduzir o requisito da lista de carga aos motoristas, agora elas tem que ir as cargas Tem um contrabandista de albaraque, é o nosso comissário aqui, pode vir, pode vir Está dormindo aí, primeiro no trabalho Documentos Trabe A prancheta aqui Vamos conferir a carga Tudo conferido Deixa eu fechar Verificar os outros dados agora Deixa eu ver a carga 10, fertilizante, 10 Geladeira, 2 Deve errado já, fogão na gás Está certo, materiais, 1 Certo Sousa, 1 1 Sabão, 1 Tem 2 Então aí já Deve regular né Vou ver a foto 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 Tá certo Validade Maio 81, 81, tá certo Número passaporte 2 2 SN9 J9 Y4 Tá certo Foto Tá ok Só lista de carga Mas não Não pode entrar né Mas que é a discrepância Então Negado Vê se deu boa Perfeita Tá Me roubaram o cone aqui ó Eu já tava assim Caramba Caramba Carga disso daí Não dá pra vocês Precisa Precisa E aí A nossa A nossa Próxima 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 Descarrega tudo É Próxima 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 Agora vamos conferir Algumas dizem que tem um contrabando aqui Ou Ou não né Dando que eu falei Ah falta o vaso aqui ó Agora a fã Deixa bater uma Uma Luzinha aqui Olha, eu não falei, não falei Acho que eu me engano Não tem nada Ah, aqui, ó Ah, aqui também Aqui eu acho que é Peraí, cabra, né? Tem mais aqui, não As caixas Reapples Aqui não tem Já tem mais um saco aqui, ó Mais crocaína Talvez aqui no carro tem mais Acho que não Tá bom, pode Pode sair do carro, por favor Onde é o baraque esse? Você está preso Fique quieto Vamos arrumar um advogado pra você Governo vai, né? Criminoso preso Guardar o contrabando aqui Guardar o contrabando aqui Guardar o contrabando aqui Aqui, vou deixar aqui a faquinha Vem guardadinha Vai com o meu amigo Maximo Aqui Apagar essa luz Guarda de impai Criminoso pego Poderijo de contrabando Fogão a gás Não voltou um ainda Mas tá bom Tá bom Agora temos contrabando Ó Vou conferir agora Carga errada Volta Temos aqui Um Brody Quero que é, irmão? Não vem a Foto Ok Conferir o Brody Certo Brody 1 Ujir Tamir Tá certo Três nove Três nove Y Seis Y Seis Y Júlio de 81 Trinta de Abril Tá certo Tá tudo ok Pode Conseguir Fecha a porta Tá aberto Perfeito Vamos para o último de hoje Caramba Caramba Essa carga é grande Documentos Não Não vou devolver Vou pegar pra mim Não gosto de colecionar Documentos Vamos Começar pela Carga Eu vou ter que Algumas coisas Que não Precisa Dá pra ver Não tem mais Contrabando Então Só conferir Curgo Conferido Cimento 11 Tá certo Substâncias Uma Ih Já deu errado Já Caixa de Banana Duas Tem Três Sacreção Um Fogão H Um Geladeira Uma Vou dar mais uma olhada Aqui Mas acho que tá Vou ver Tudo Não falta mais nada Então Então aqui Estregar Tá errado Vou ver a foto Tá igual Dezembro Maio Cevahir Cevahir Butikus Butikus Ah Ah é Tem que levar A carga Esqueci Ah Da Arrozco Varixo Tô esquecendo Já meu Nobre Feche Tá Arquei ali Tá Negado Tá Tá me ameaçando Aqui Ó Mil Caramba Tive que pagar o vidro Pro cara Perfeito Outimo dia Amanhã Quebrei o vidro Do cara Tive que pagar 210 De saldo 1300 Continuar Agora mãos a obra Já eu sozinho Tem um contrabandista É isso Pra ele chegar ali Tem um preso Só Tá chegando ali Qual que é o perfil Aqui 77YG Deixa eu ver a placa Não Não é você Algo para trocar Hum Compra cigarro Então compra aí Como é que eu vendo Aqui Café Não Não quero nada Hoje não Eu quero teus documentos Vamos Vamos Moçar pela carga Né Carregador Descarregue Sem mercadorias Descarregar tudo Aqui Duas caixas Bota uma luzinha Rápida Aqui Esse cara Tá enganando Né Agora deixa eu Voltar a carga Deixa eu Deixe fechar Aqui Agora é eu E você Foto Errado Já Vamos Vamos Começar Pelo Nome Evgene Zelático Certo Validade Novembro De 80 Vencido De 80 De 81 Número Passaporte H 8K 3L Certo Certo, vamos conferir a carga, fertilizante 2, 4, barrilha vinha 3, 3, saco de cereais 1, 2, caixa de queijo 2, só fertilizante está errado. Já, não vai dar ela não é. Por que, tudo errado os documentos? Meu caramba não vi a placa lá, ah mas eu vou conferir a carga então, acho que esse aqui então, vamos para o próximo, 77YG. É esse mesmo. Que bom dia, o que já? Pode ajudar a mãe? Ai que dor! Eu vi que tinha uns... Cala a boca irmão! Tem uma perseguição aqui, você vai para a cara. Estamos numa perseguição? Cara, acho que vai fugir assim. Para esse veículo! Para esse veículo! É tão difícil isso aqui hein! Para! Veículo! Pô mano, não quer parar não? Pô mano, quer parar não? Eu não, vou conseguir. Você não está f******. Tem uma perseguição aqui. Eu vou me dar uma perseguição. Eu vou me dar uma perseguição. Eu vou me dar uma perseguição. Eu não sei. Caramba, ele não quer parar não Agora parou, né? Adiantou fugir? Adiantou? Merda Mala recebida Deixa eu ver se tem algum contrabandinho aqui, né? Penil Deixa eu ver se eu tiro um trocadinho Aqui, ó Munição É isso Voltar lá Desliga Verão Pelo amor de Deus, né? Vamos aqui Vira esquerdinho Sai reto Vejo que nada aconteceu Vejo que nada aconteceu Estamos chegando Não deu ilusionada Mas cheguei Onde que tem aqui? Aí lá, ó Camada recebida Vira esquerdinho Vira esquerdinho Vira esquerdinho Vira esquerdinho Parou Vou pegar a pistolinha aqui, ó. Vou botar? Pô, não. Vou guardar as coisas ali. A primeira... Vem pra cá, pra cá, pra cá. Aí. Vou guardar esse contrabando aqui, né? Vamos lá. Acerta a porta ali? Tá bom então. Vamos lá. Onde que é? Espera aqui, ó. Direitinha. Pra esquerda. Aqui, né? Aqui, vai no reto. Vou sair reto agora. Pegamos. Ah, meu. Estou abrindo na aposta. Estou abrindo do vídeo? Estou abrindo na aposta? Ou é um avião que não é um arco? Para eu, mãe, me importar. Ou um incidente? É um incidente? Queremos pegar um atridor? Queremos pegar uma arma aqui, ó. Queremos pegar uma arma aqui, ó. Matei Ah, levou um tiro Ah, levou um tiro Convencidos de sua morte, o rebelde foram fogem da serraria Passaram uma hora, começaram preocupados e enviou o local seu adjunto com uma brigada de apoio e ferida Sua cabeça acabou sendo superficial Mas infelizmente o camarada Sorokin não teve tanta sorte Treinamento concluído Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Sua cabeça Tchau.